é que o homem usa o banheiro de homem e é que a mulher usa o banheiro de mulher a grande questão, eu estou falando, você me respeita, não estou te ouvindo não, no momento agora eu vou falar a grande, eu chamei você para ouvir, não falei para falar, eu estou te falando o seguinte é necessário colocar os pingos nos rios, nós estamos colocando crianças dando a possibilidade de pessoas que, por se sentir mulher ou se sentir homem entrem em um espaço onde só tenha meninas a minha irmã, no colégio Santa Maria, experimentou essa experiência de ela adentrar dentro de um banheiro feminino e ter um menino lá de 16 anos que se considera nem trans, ele falou que ele é travesti a grande questão é o seguinte, o banheiro diz respeito ao que? uma questão anatômica e não de gênero, não é uma auto percepção daquilo que você se sente você precisa compreender quando você entra dentro do banheiro masculino existe um mictório, ou seja, caso você tenha um pênis, isso é óbvio não diz respeito a uma auto percepção da realidade o que a gente tem que deixar aqui bem claro é que está sendo um imposto para uma menina de 16 anos que ela tem que negar a primacidade dela ela tem que negar a segurança dela e acima de tudo negar a verdade porque afinal de contas basta eu me sentir que eu me torno então imagina só, se eu chego agora e me sinto a presidente aqui da câmara o que que acontece? vocês vão me respeitar como tal? eu chego e falo, não, eu me sinto hoje homem ou eu me sinto mulher e portanto vou ser obrigado a aceitar a minha realidade isso não é uma aceitação, isso se respeita a uma imposição ou você aceita o que nós estamos falando, ou vocês são transfóbicos, homofóbicos mentira nós não somos criminosos não estou pedindo para ninguém chegar a pegar em armas e lutar contra homossexuais não o que eu estou dizendo é um direito básico onde uma menina de 16 anos pode ir no banheiro e não ter que encontrar uma mancha com pênis lá dentro horas isso é defender a loucura isso é defender agora o anormal e o normal agora é eu aceitar aqui dentro de um banheiro a pessoa por exemplo pode sentir um homem, um professor, um adulto e entrar lá e fazer uso do banheiro feminino com a minha irmã lá dentro ou caso contrário esse tipo de abertura pode dar para homens mal intencionados porque existe criminosos, estupadores, pedóforos que podem simplesmente utilizar dessa brecha para poder se sentir mulher e adentrar de um banheiro com várias mulheres dentro já que você é uma feminista que chama os homens de potenciais estupradores você está fazendo o que então? colocando um homem dentro de um banheiro de uma mulher ou seja, colocando aquelas mulheres ali em risco já que todos os homens são potenciadores estupradores a gente está tendo que fazer igual o Chesterton disse desembanhar a espada para poder provar que a grama é verde é eu que estou ficando louco? é eu que estou querendo impor algo? por que que não faz? então faz um outro banheiro, horas é uma questão anatômica e não de gênero eu não sou homofóbico que você está me impuntando é um crime isso é errado? isso é calúnia? eu posso simplesmente chegar para você e falar bela, você concorda com a bíblia? ah, não concordo então você é uma bíblia fóbica? que loucura é essa? estou querendo impor nada, não? estou querendo simplesmente colocar o pingo nos rios sobre algo fundamental vocês não irão tomar conta principalmente da sexualidade das crianças e induzi-las a serem aquilo que vocês acham que elas são se uma criança ela tem o direito de entrar dentro do banheiro e ver somente o sexo dela sem ser constrangida é um direito dela até o próximo vídeo